Amigos Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe-me em teu coração Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Seja muito bem-vindo Um minuto de um novo dia que está só começando, quarta-feira E eu queria te fazer essa pergunta O que é que precisa ser mudado dentro de você? O que é que precisa ser transformado, restaurado dentro de você? Quais são as conquistas que você gostaria tanto de fazê-las E que há tanto tempo você se vê Quem sabe com os pés fincados no chão Com as mãos atadas O que é que precisa ser transformado? O que é que precisa ser restaurado? O que é que precisa ser transformado, restaurado Vivificado em você? Você sabe que quando a gente vai tomando consciência Daquilo que nós somos Das coisas que são importantes para nós Das coisas que nos incomodam Das coisas que a gente já não quer mais O fato de tomar consciência disso tudo A gente vai se transformando naturalmente Só com o processo de tomada de consciência Imagina o processo de tomada de consciência Junto com essa espiritualidade Que você encontra aqui no nosso programa A graça de Deus Que vem A graça de Deus que é forte A graça de Deus que restaura A graça de Deus que te une Ao coração misericordioso dele Tem uma história Que eu acho que vai te ajudar No início desse novo dia Vai lá Um homem foi contratado para pintar um barco Trouxe os materiais necessários E iniciou a sua pintura Mas enquanto pintava Notou que a tinta estava passando Pelo fundo do barco Ao procurar os motivos Descobriu que a causa do vazamento Era um buraco Então ele consertou Ao finalizar a pintura Recebeu seu pagamento E se foi No dia seguinte O proprietário do barco Procurou o pintor E lhe entregou Um cheque de grande valor O pintor ficou surpreso E falou O senhor já me pagou Deixe-me explicar Quando pedi a você que pintasse o barco Esqueci de mencionar o vazamento Quando o barco secou Meus filhos o pegaram E saíram para uma pescaria Eu não estava em casa naquele momento Então quando eu voltei Eu vi que eles haviam saído Eu fiquei desesperado Pois me lembrei do furo Grande foi o meu alívio E minha alegria Quando os vi retornando São e salvos Então examinei o barco E percebi que você havia consertado Percebe agora o que você fez? Você salvou a vida dos meus filhos Não há dinheiro que pague a sua boa ação Deus está nos detalhes E um simples detalhe no dia a dia Pode ser a grande diferença Na vida de muitos É, e tem um texto da palavra de Deus Onde Jesus é muito claro, né? Ele diz assim Vejam os passarinhos que voam pelo céu Dá de comer a eles O Senhor Deus dá de comer a eles Será que vocês não valem muito mais Do que os passarinhos? Ponham em primeiro lugar O reino de Deus E aquilo que Deus quer E Ele lhes dará Todas as outras coisas Esse é um momento Muito especial Nesta madrugada De fazermos silêncio E deixarmos Deus falar Ao nosso coração Ele que Muitas e muitas vezes Está cuidando Para que Nenhum mal nos aconteça E quando A gente se vê Depois de uma situação difícil Ufa! Como é que eu me salvei dessa? Era o carinho de Deus Se antecipando nas coisas E dizendo que você tem muito valor Muito valor E que Ele cuida de você Infinitamente com mais cuidado Do que cuida dos pássaros dos céus Ou das aves que voam Ou das aves que voam Ou dos peixes no mar Você tem um valor tão grande Ao coração de Deus E é nessa madrugada especial Que ao som de boa música Eu recebo Camila Alves Acompanhada de Juninho Ferrer Vamos lá Se entregue ao verdadeiro amor Eu descobri o verdadeiro amor Se entregue ao verdadeiro amor Quero viver Sorrir, cantar A alegria em mim Transborda Pois tenho a Ti, Jesus Dentro de mim Não me sinto sozinha Eu descobri em Ti O verdadeiro amor Mesmo quando ria era dor Terei forças pra seguir Encontro em Tua voz Consolo És o amigo que não me abandona Por toda a vida Vou te seguir Pois deixo a vida Para me salvar E provar o Teu amor Por mim Vou me lançar Inteiramente Aos Teus braços Meu Deus Me abandonar Inteira Em Tuas mãos Sinto a presença em mim Não sei viver Por toda a vida Vou te seguir Pois deixo a vida Para me salvar E provar o Teu amor Por mim Vou me lançar Inteiramente Aos Teus braços Meu Deus Me abandonar Me abandonar Inteira Em Tuas mãos Sinto a presença Em mim Não sei viver Que lindo É um trabalho lindo Que faz Você continua em São José dos Campos Isso Eu estou em São José dos Campos Moro em São José Sou nascida e criada ali No interior de São José Ali no Vale do Paraíba Dois filhos não é isso? Tenho dois meninos Dois meninos Minha casa é uma casa de meninos Então eu tenho esse privilégio De ter os meus filhos E todo esse envolvimento No evangelizar É junto a Canção Nova Junto a Canção Nova E vem coisa boa E sabe Da Alcides Porque é um tempo de caminhada Muito tempo Eu sempre cantei na igreja Nunca cantei fora E é um tempo Um novo de Deus Esse ano Porque logo logo Pela gravadora Canção Nova Vai estar saindo o EP Adorado É? Vai ser o primeiro EP? Meu primeiro EP Que lindo Que lindo Juninho seja muito bem-vindo Você também Ligado a Canção Nova? No caso eu trabalho com a Camila Trabalho com a Camila Beio suporte Sou contrabaixiço da cantora Do Coração de Deus Faço alguns arranjos E olha minha gente Essa é uma madrugada Realmente especial Mesmo deixar Deus falar Eu vejo por exemplo No seu trabalho Que você tem Na internet Nas redes sociais Esse trabalho lindo Junto a evangelização Junto a comunidade Canção Nova É preciso cultivar Dia a dia Essa espiritualidade Não é alguma coisa Mágica Assim que A recebeu uma vez E pronto É um cuidado Como uma plantinha Que precisa ser regada Essa sua missão Precisa ser regada A cada dia Como a missão De cada um de nós Porque o Senhor Nos fez com um propósito Nós temos uma missão Ninguém está aqui Solto A toa Quando você descobre A sua vocação Para qual é o seu chamado Por que Deus te chamou E aí você é feliz Porque você realiza A sua vocação Você só é feliz Completamente Quando você encontra A sua vocação Mas é aquela história De que tem que ser Algo regado diariamente Não é um dia assim Poxa vida Camila Eu sempre vejo você Feliz Alegre Sorrindo Você não deve ter problemas Sua vida deve ser Uma benção Em todos os sentidos Não Nós temos tribulações O Senhor não nos colocou Dentro de redomas O Senhor nos fez Para viver E viver em abundância E o sofrimento faz parte E sabe que tem gente Que está com um problema Por exemplo Alguém que me escreveu Tem aí o caso Natanzinho Coloca Vamos ouvir O que é que a Camila Nos ajuda Vai lá Perdi o meu marido Para a depressão Ele acabou Com a própria vida Até agora Eu não consigo aceitar Como eu não percebi As coisas Que ele estava enfrentando Eu me sinto Muito culpada Não consigo Parar de pensar nisso O que eu faço Esse é o drama De muita gente Que está nos acompanhando Nesse momento É impressionante O quanto a madrugada Ela é propícia Para a gente Abrir o coração E falar das nossas dores Das nossas culpas Das coisas Sabe Assim que estão Nos apavorando Muitas vezes Dos nossos monstros Dos nossos fantasmas Interiores O que é que você Teria para dizer Camila É porque A madrugada É um tempo propício Para isso mesmo Que Jesus chamou Os discípulos Para rezarem com ele Na madrugada A madrugada É um tempo propício De encontro Onde nós silenciamos Tudo O fator externo De barulho externo Aquilo que Nos atrapalha Aquilo que nos inquieta Silencia durante a madrugada Então se esse é o seu caso Nessa madrugada E especificamente Dessa mulher Que disse isso É entregar ao Senhor Entregue ao Senhor As suas dores Se tiver que chorar Chora Se tiver que falar Fala Se você não tiver Palavras Transforma a sua oração Em lágrimas E o Senhor Vai colher Essa oração E o Senhor Vai te restaurar Mas é importante O que ela disse Dela não estar atenta Ao esposo E perder a vida Para a depressão Nós precisamos Estar mais atento Ao outro Você sabe que Por mais Que a gente já tenha Feito aqui Programas Inclusive Eu já trouxe O Padre Lício O Padre Lício Ele já Teve A dor O sofrimento De perder um pai Justamente Pelo suicídio E ele disse assim É natural É normal Que quem está ao lado Faça essa pergunta Mas o que eu podia ter feito Como é que eu não percebi E ele disse assim Só com o passar do tempo É que eu pude perceber Que com todo o amor Todo o esforço De quem está ao lado Nem sempre a gente consegue ver Nem sempre a gente consegue ter Uma atitude Que possa ser uma resposta Para essa pessoa Porque no final das contas É entre essa pessoa Ela mesma E Deus Ninguém ao lado Poderá assim Fazer grandes coisas Se essa pessoa também Não estiver aberta A essa ajuda E aquelas palavras dele Foram muito importantes Sabe? Porque Aliviaram assim O coração De muita gente Que estava nos acompanhando E suas palavras hoje De entrega 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 essa sua dor Ou como eu gostaria Que tivesse sido Ou que talvez Faltou Eu fazer Entrega Tem uma oração Que eu acho Que eu acho que nesse momento Cai tão bem A oração A oração diz assim Que nos segure Desocupa nesse momento Desocupe o meu coração Desocupe o meu coração E que no lugar dessa culpa Venha o teu amor Que cura Que cura Reconforta Restabelece Eu creio Eu confio Eu espero o Senhor Amém Eu sei não é fácil E não te engano Assim o que que acontece Mas eu vejo Tanta coisa linda mesmo Acontecendo Nessas madrugadas Sabe gente Que estava assim Sem forças E de repente Falando Rezando Foi reencontrando forças Esse envelope Número dois Num momento certo Ou eu Ou vocês Vamos sentir no coração Que opa Chegou o momento E vai ser a resposta Para alguém Que está nos acompanhando Peço orações Pelo meu primo Ele sofreu queimaduras E um grave acidente E está internado Peço que Nossa Senhora Cuide dele Aliviando suas dores E que ele saia Vencedor desta batalha Obrigada Aline Aline Eu vou me colocar em oração E eu também vou pedir Olha aí Outra Aline É outra Aline De volta redonda Parabéns pelo programa Comecei a assistir recentemente É um programa muito abençoado Eu peço proteção e saúde Para todos que te acompanham Amém Que Deus te abençoe Aline Quem mais? O Rafael Rocha Também nos escreveu Lá de São Luís No Maranhão Esse programa É o próprio canal da família Estimulam a fé A paz A espiritualidade E acreditar em Jesus Cristo Amém E a Tiziane Também que escreveu para a gente Lá do Rio de Janeiro Da Alcides Manda um abraço para minha avó Isaura Ela fica vidrada no seu programa E confesso que eu também estou ficando Sua oração é uma paz Obrigado por esse programa maravilhoso Eu peço oração para mim Para minha família Tiziane Vovó Isaura Esse abraço é com todo o amor Do meu coração Com toda a verdade Do meu coração Deus ilumine vocês E que Deus traga a paz Que essa família está precisando Pode contar com as minhas orações De forma especial Nessa madrugada Tá bom? Pode continuar me escrevendo Olha aí 22 minutos de um novo dia Que está só começando Você pode escrever Pelavida.redevida.com.br Esse é o endereço Para você participar junto com a gente Mais Camila Alves Juninho Ferrer Vamos lá Sopra seu vento aqui Nessa madrugada Sopra Move tuas águas em mim Sopra teu vento Sopra teu vento aqui Move tuas águas Move tuas águas em mim Vem Espírito Santo Vem mover Com poder Estou aqui Faz o teu querer Sim, vem, vem Vem mover Com poder Estou aqui Faz o teu querer Clame o Espírito Santo de Deus Ó água viva Viva fogo santo Vento do Senhor Eu me entrego a ti Se entrega Eu me rendo a ti Ó água, ó água, ó água viva Ó água viva fogo santo Vento do Senhor Eu me entrego a ti Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Faz a tua vontade Faz a tua vontade Vem, ó água, ó água, ó água, ó água, ó água viva Pupuru Atenja o coração Dos meus irmãos Dos meus irmãos O Senhor O Senhor nos prometeu Que enviaria um consolador E é Ele que nós clamamos E é Ele que nós clamamos Nessa madrugada Venha Espírito Santo de Deus E colhe E recebe A oração do teu povo Nós cremos Sopra o seu vento Aqui Move suas águas Aqui Em nossos corações Meu nome é Rosa Tenho uma filha Que ela teve um filho Chamado Eduardo E quem criou Esse neto Fui eu Até os 19 anos Quando ele estava Com 18 para 19 anos A gente descobriu Que ele estava Andando em mau caminho E a gente começou A dar conselho Não adiantou A gente mudou Porque eu morava Aqui no Burgo Paulista A gente mudou Fomos morar No Jacanã Para ver se ele Abandonava os amigos Mas Infelizmente Ele não quis Não quis aceitar Aí nesse meio Ele foi preso Uma vez Foi para Febem Ficou um tempinho lá Tudo E nesse meio tempo O Padre Alberto Gambarini Fazia um grupo de oração Eu fui várias vezes lá E um dia Me tocou no coração De eu pegar o Eduardo Que é esse meu neto E chamar ele Para ir comigo lá Quando chegou lá Na hora que ia começar a mesa Era uma freira Que entrava Com a Nossa Senhora E o Padre Alberto Atrás Aí quando A freira Vinha vindo Assim com a Nossa Senhora Eu estava assim Bem na ponta do banco Eu peguei meu neto Pelos braços E parei a freira Com a Nossa Senhora E falei Nossa Senhora Esse também é teu filho Eu não quero ver ele Mais em mau caminho Eu não quero ele fazer Tirar a vida de ninguém Não quero que ele prejudique A de ninguém Faz uma graça Faz um milagre Não deu Não deu três meses Ele voltou para o burgo Porque ele não saia daqui E um comparsa lá Deles lá Mataram ele Tiraram a vida dele Na hora assim Eu fiquei Desesperada Eu falei Nossa Senhora Eu pedi Mas eu não Eu não queria isso Mas já que a Senhora Achou que tinha que ser Jesus achou que ia ser Para ele também Eu vou aceitar Mas eu estou com remorso E minha filha Eu tenho minha filha Chamada Márcia E ela pegou e falou assim Para mim Mãe Assiste a um padre Você tem que ver Que maravilha Que ele fala Uma coisa tão bonita Mas ele não fala Ele canta Ele canta Mas ele canta Como se estivesse conversando Com a gente Eu falei Ai Márcia Eu estou com esse peso Na consciência Ela falou assim Não, mas assiste ele A senhora vê Como ela vai gostar As palavras Que ele começou a falar Já no mesmo instante Foi assim Que entrou dentro Do meu coração Ele falou Mãe A gente criou cílio Com amor Com carinho Cada um Segue um caminho certo Caminho errado Se você pediu Para Deus Olhar por ele Ele olhou Do jeito dele Ele olhou Naquele momento Que ele estava falando Aquilo para mim Não sei se tinha Outra mãe Outra isso Mas foi Para mim Eu entendi Que era para mim mesmo Para mim Sossegar meu coração E dali para cá Nunca mais abandonei Onde ele está Parece que todo dia A palavra Aquele É o dia Que eu estou mais Angustiada Mais triste Parece que ele está Adivinhando Ele vem com a palavra dele E me dá Me dá conforto Eu quando me vejo Com problema Na família Com coisas Eu me agarro muito Com Deus Eu peço para ele Me dar força E eu sinto que Eu não ando Com as minhas pernas É Jesus que me carrega No corpo Minha vida Sempre foi muito sofrida Passei por muitas Tribulações Na minha vida Que se contar Ninguém Talvez acredite Não tenho muita fé Eu acho Que sem essa fé Que eu tenho Eu não estaria Hoje mais aqui É forte isso Forte isso É por causa disso Que eu venho aqui Nessas madrugadas Pelos frutos Que eu vou colhendo Que eu vou vendo Nascer Crescer Saciar A fome A sede Daqueles que mais precisam E tem sido E tem sido um trabalho De muita luta Muita luta Mas tem valido a pena Você sabe que Durante alguns anos Da minha vida Eu disse que Eu vou entregar A Deus Esse trabalho De forma Voluntária Esse trabalho Que eu faço Nesse programa O programa das madrugadas Eu quero que seja Dessa forma Uma entrega mesmo A Deus Com um presente A Ele Eu trabalho Em várias outras coisas E aí Assim De uma forma Diferente Assim Comercial E tudo mais Mas Nesse programa Eu quero Fazer com que Ele seja realmente Uma dedicação mesmo Plena Sabe De alma De coração E eu tenho visto Que algumas pessoas Acreditam tanto Nesse trabalho E dizem assim Eu vejo verdade Em vocês E você pode ter certeza Tudo que a gente faz Aqui na Rede Vida É com muita verdade Por isso que Quando eu digo assim Obrigado a você Que é benfeitor Só pra vocês Terem uma ideia Nós tivemos Novos benfeitores Nesse mês de janeiro Vitória Bom dia Bom dia Dalsíde Quantos novos benfeitores Nesse mês Nós tivemos Mais de mil Novos benfeitores No mês de janeiro Mais de mil Novos benfeitores Nesse mês de janeiro Quero agradecer mesmo Tem alguns nomes aí Né? Esses são os últimos Das 24 horas Do dia de hoje Nas últimas 24 horas Esses são os nomes Né? Que estão aparecendo E a gente vai colocando mesmo Em oração Todos esses nomes Eu quero que Você que está em casa Sabe Aos 33 minutos De um novo dia Que está só começando Você coloca também Em oração E acolhendo E a forma que a gente tem De acolhida Desses novos nomes Né? Novos benfeitores É a gente rezando por eles Então eu queria dizer Para Rita Para Priscila Para Francisco Luiz Antônio A Maria A Maria Ildes Ildes A Dercy Ana Lúcia A gente está rezando por vocês Mas assim É com muito amor No coração Muito amor E muita verdade Muita verdade Eu também quero fazer Um sorteio especial No dia 29 de janeiro A gente vai fazer O sorteio de 3 terços É isso? Isso mesmo Dalsides É um motivo de agradecimento E até mesmo de felicidade Que nós estamos quase lá Estamos quase chegando Ao 100% Dalsides Nós estamos com 87% Isso 87% Então estamos aí Numa semana De muita alegria De muita felicidade E nós só vamos conseguir Chegar ao 100% Graças a sua doação Graças a sua colaboração E até mesmo por você Ter acreditado na nossa causa E estar fazendo parte Do projeto Juntos pela Vida Se você pode Esse aqui É o boleto desse mês Se você pode nos ajudar A evangelizar A chegar ao 100% Do que nós precisamos Você sabe que Fazer um programa Nas madrugadas Exige uma infraestrutura Gigantesca, né? Porque nós temos Um satélite Que a gente aluga agora Para jogar essa imagem Para todo o Brasil Durante duas horas Da meia-noite às duas Depois a gente aluga O satélite Das três às cinco horas Da manhã Para que Aqueles que Não estão conseguindo Dormir à noite Encontrem nas madrugadas O apoio A palavra de Deus A oração Que você precisa A boa música Então É um investimento Gigantesco Que se faz Para levar adiante Essa missão Então se você Assim como esses nomes Que apareceram Se você pode vir Fazer parte Dessa nossa família Venha 0 operadora 11 42 00 80 80 E nesse momento A gente acende A primeira vela E você vai rezar comigo Dizendo assim Senhor Essa vela Que se acende Nesse momento É um sinal Da minha fé Do meu amor Por ti Da esperança Que eu tenho Que eu tenho A cada dia Na tua palavra Que a luz Que me ilumina Guie os meus passos Aqueça o meu coração Senhor Conduza-me Ampara-me Protege-me Faz-me seguir Sempre O melhor caminho Ilumina-me Nas minhas escolhas Nas minhas decisões Senhor Eu te dou graças Por esses meus irmãos E irmãs Que estenderam as mãos E vieram Nessas últimas 24 horas Ou que vieram Ao longo Desse mês de janeiro Eu te dou graças Senhor E ao mesmo tempo Eu peço Bençãos e graças Por esses meus irmãos E irmãs Que estão nesse momento Pegando o telefone E ligando pra nós 0 operadora 11 42 00 80 80 Obrigado a todos vocês Nós Aqui Nos sentimos assim Profundamente Felizes Sabe De ter Gente nova Chegando A cada dia E Chega gente também Que diz assim Olha Eu estou conhecendo agora vocês Tem gente de todas as religiões E a gente tem benfeitores De todas as religiões E de vários países também São pessoas que nos acompanham Inclusive pela internet Em outros lugares Nós temos em Portugal Benfeitores Nós temos nos Estados Unidos Nós temos na Itália No Chile Muito obrigado a todos vocês Que estendem as mãos E nos ajudam a levar adiante Essa missão A gente está quase lá Para a gente celebrar Essa semana Os 100% Faltam 13% É isso? Isso 13% Eu quero contar com você Pode contar comigo Eu sou seu amigo Não importa o que vier Não importa o que estiver Meu amor sempre estará contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar contigo Pra sempre A campanha Janeiro Branco Tem como objetivo Sensibilizar a população Sobre a importância De cuidar da saúde mental É uma campanha dedicada A convidar as pessoas A pensarem sobre suas vidas O sentido e o propósito A qualidade dos seus relacionamentos E o quanto elas conhecem Sobre si mesmas Suas emoções Seus pensamentos E sobre seus comportamentos Quantas vezes paramos Para analisar Nossas emoções e sentimentos Quantas vezes falamos Sobre o que estamos sentindo E por que é importante Falar sobre esses assuntos Falar é importante Para evitar a negligência Em relação a dor emocional Ou ao sofrimento mental Caso você esteja vivendo Dificuldades emocionais Não deixe de compartilhar Com alguém em quem você confia Procure expressar Aquilo que você vê em sentido E em que você acredita Que precisa para melhorar Permita que o outro Te ajude a buscar tratamento Se você suspeita Que alguém que você conhece Está com transtorno mental Toque no assunto Fale sobre o tema Com empatia Mais abertamente Valorizar a saúde mental Nos ajuda a entender Que as doenças mentais Podem ser prevenidas E tratadas Dessa forma Podemos viver Com uma melhor qualidade de vida E também proporcionar Bem-estar Aos que estão sofrendo Psicologicamente Ela é mestre Precursora da psicologia Transpessoal no Brasil Vera Saldanha Graduada em psicologia Pela PUC de Campinas Fez especialização em psicologia médica Mestrado e doutorado Pela Unicamp Seja muito bem-vinda Vera Tudo bem com você? Tudo bem Muito obrigada Pelo convite Pela oportunidade De estar aqui com vocês Nesse momento do janeiro branco Você sabe que A gente está ouvindo Cada vez mais Sobre janeiro branco Mas eu devo dizer Para você Que é uma ideia Ao menos Para algumas pessoas Do meu convívio No dia a dia Uma ideia Ainda um pouquinho distante Não se conseguiu ainda Fazer com que janeiro branco Tenha uma repercussão Como deve Como merece Como precisa Para quem está Um pouquinho desavisado Vamos lá Resumindo então O janeiro branco O que é? Bem É um movimento Que começou Com uma inspiração Do Leonardo Abrão Em 2013 E foi lançado Oficialmente Em 2014 E o que ocorre? Qual é o objetivo dele? A importância Da prevenção Da saúde mental E embora Seja Por um paciente Por um Um grupo De psicólogos Sim Na verdade O janeiro branco Ele é um convite Para todas as pessoas Terem consciência Da importância Da saúde mental Não como Uma meta Mas como Algo que se estimula Que é um processo Do dia a dia E que deve ser aderida Pelos mais diferentes Profissionais E pessoas Por cada um de nós Porque qualidade de vida Tem uma relação Estreita Com saúde mental A gente está passando Períodos de Grandes tribulações Grandes turbulências E eu acho que O psíquico de todos nós Está sendo afetado Então se Em 2014 Surge esse grande movimento Eu acho que 2021 É o janeiro Que mais necessita Uma consciência De fato Das questões Envolvendo a nossa mente Envolvendo O psíquico humano A gente está Assim Já vendo Alguma luz Com essa história De a vacina Está chegando E assim por diante Isso pode melhorar Um pouco Esse sintoma De uma sociedade Adoecida Psicologicamente falando Então Você falou Uma coisa Muito importante Eu acho Que a pandemia O que ela fez Foi intensificar E colocar à tona Uma sociedade Que já vinha Muito doente Então não é o acaso Que aumentou O número de suicídios Que o Brasil É o segundo Em depressão Maior no mundo E é o ranking Oficial Primeiro Em ansiedade Ansiedade Opa Perdemos o sinal A gente vai se Reconectar Os dados Que estão sendo Trazidos Nesse momento São importantes Nós estamos Então Batendo Recordes Mais ansiedade Depressão Só que Não são números Positivos Para nós Brasileiros Sim Pelo contrário Não é positivo Agora Tudo isso Já é um reflexo De uma doença Que já vinha E que não era Cuidado Então Uma doença Mental Que não se fala Por preconceito E mais Não só doenças Já mais estruturadas Estabelecidas Como essa Doença De cada dia A gente costuma Chamar de Normose Que é uma Sociedade Adoecida E isso O que aconteceu Com a pandemia Só aumentou Os números Então A vacina Ela pode Minimizar o medo Talvez Com certeza Mas nós precisamos Nos lembrar Que para a saúde Mental Não há vacina Que a saúde Mental É uma conquista No dia a dia Através de buscar Bons hábitos Comprometimento Com valores Com propósitos Com ajuda Ao próximo Com autoconsciência Então Tudo isso É fundamental Para a gente Conseguir Reconquistar Um patamar Mais saudável Nós estamos Falando do Brasil Mas isso É uma coisa Mundial Então O movimento De janeiro branco Ele é bem Importante Na prevenção E no tratamento No cuidado Para que a gente Coloque atenção No nosso dia a dia Eu costumo dizer Que do mesmo jeito Que nós Cuidamos do nosso corpo Então Tomamos banho Tomamos nossa Refeição da manhã Buscamos bons alimentos A mesma coisa Precisamos fazer Com nossas emoções Com os nossos estados Emocionais e mentais Precisamos Banhá-los Raiva Competição Para Vamos ver O que é isso Vamos limpar Vamos buscar Atitudes E pensamentos Saudáveis Construtivos Vamos estabelecer Diálogo Com o outro Vamos ter empatia Altruísmo Com o outro Sair dessa Competitividade Então Tudo isso Faz parte De saúde mental E nós Não vamos Conseguir ter Equilíbrio Se nós Não tivermos Uma Saúde mental Boa Não vamos ter Qualidade de vida Como é que a gente Como é que a gente Pode Agora ajudar As pessoas Que estão nos Acompanhando 44 minutos De um novo Dia Que está só Começando Tem muita gente Que nas madrugadas Se sente Assim Muito sozinho E ali Alguns dos sintomas Da depressão Da ansiedade Vem à tona Ao menos Eu tenho visto isso Nas madrugadas Todos os dias É gente E mais gente Chegando E dizendo Estou angustiado Estou com Sabe Uma sensação Ruim Estou sufocado Quais são Alguns sintomas Que alguém Que está nos Acompanhando Possa identificar Que está Precisando De cuidados Psíquicos Está precisando De cuidado Mental Bom Você falou Algumas coisas Estou me sentindo Sozinho Estou com medo Estou ansioso Estou tendo Só pensamentos Catastróficos Estou olhando Para pequenas Coisas E achando Que aquilo É terrível Que aquilo Vai poder Me destruir Ou vai poder Destruir o mundo Então Tudo aquilo Que sai De uma medida Do equilíbrio Estou com muita raiva Estou achando Que o mundo É culpado A outra pessoa É culpada Estou muito irado Raivoso Vingativo Tudo isso Tudo isso Então Então nós Vamos fazer Fazermos pausas Estabelecermos Essa reconexão É essencial É fundamental Vera Eu vi que Os seus contatos Apareceram Inclusive um site Onde As pessoas Que estão nos acompanhando Podem procurar ali certamente tem material, informação, institutoverasaldanha.com.br. Esse instituto é aqui em São Paulo, é em Campinas, onde é? É em Campinas, mas na verdade nós trabalhamos no Brasil inteiro e em Portugal também. E tem a Nugate, que é uma associação de psicologia transpessoal. Lá as pessoas vão encontrar no canal, por exemplo, do YouTube, várias meditações, vão encontrar vários textos, inclusive nós temos um grupo de atendimento solidário para as pessoas que precisam. E uma coisa importante também é na relação familiar, na relação com amigos, falar do que está sentindo, buscar ajuda, não deixar isso crescer, porque aí quando chega a um determinado limite, o indivíduo não consegue, não consegue voltar mais para trás sozinho. Nossa, ô Vera, isso que você está falando é importantíssimo. A minha avó dizia assim, tem que cuidar enquanto dá tempo. É verdade que, assim, pode ser que em qualquer estágio ainda haja perspectiva e possibilidade, mas para que deixar complicar se a gente pode se antecipar nas questões que envolvem a mente, que envolvem as emoções. Então eu quero te agradecer muito, 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 Vera Saldanha, que nesta madrugada, agora, ó, 48 minutos de um novo dia, eu quero te agradecer porque esse alerta, sabe, busque ajuda. Você que está em casa, busque ajuda. Não deixe a coisa piorar, não deixe, assim, a coisa ir passando como se nada fosse. Está te incomodando. Toca nessa emoção, nesse sentimento, dá nome àquilo que você está vivendo e busque ajuda de profissionais competentes. Está aparecendo aí novamente os contatos e eu quero que, assim, muita gente, de fato, nesta madrugada, possa te procurar como um sinal de perspectiva, um sinal de esperança. InstitutoVeraSaldanha.com.br Vera, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar trazendo esse alerta, porque uma palavra, ela pode curar o outro. Uma palavra pode fazer que a tua vida ganhe um novo patamar. Então nós precisamos ter autoconsciência, nos cuidarmos, cuidarmos do outro. Porque somos seres de relação. É nos ajudando mutuamente que nós vamos transformar esse mundo numa sociedade muito mais saudável, muito melhor. Muito grata pela oportunidade. Obrigado. Tchau.